Atenção Fabiana, entre por favor Não é verdade Não é verdade Não é verdade Agora, ela vai me contar E vou conversar com vocês dois Sobre essa história, quantos anos? Doze anos, né? Doze anos casados, essa história incrível que acontece O casamento deles Na verdade, vocês viram que ela falou que tem um problema no casamento Problema em termos Porque eles se dão muito bem, não é? São pessoas que se amam, que se adoram Que se respeitam, que tem um grande carinho Um pelo outro, são amigos Porém, não podem continuar juntos Posso falar assim, digamos assim? Ô, Fabiana É difícil pra você também, tanto quanto pra ele? Tão pouco É Você é doze anos E você agora aceitou essa ideia? Agora que eu aceitei Agora que você aceitou Mas há quanto tempo você sabe disso? Acho que tem sete anos Sete anos você sabe Que o Flávio te contou Ou o Flávio descobriu? Você é, como foi? Há sete anos ele chegou pra você e disse o que, Fabiana? Que ele gostava de vestir roupa de mulher Que ele gostava de se vestir de mulher De mulher Mas aí você pensou o quê? Que era uma brincadeira? Uma fantasia? Não Pra mim Eu achava que ele era gay Certo Mas até então Depois a gente foi Você achava que ele era gay? Por quê? Por causa do comportamento dele Ou por causa disso que ele disse? Ah, é porque amigos falaram pra mim Quando eu comecei a namorar Que ele era gay Ah, onde as pessoas a suspeitavam Isso Mas com você, como marido, ele era normal até então Era normal Certo Aí a gente se separou Sim Por vários motivos E quase dois anos a gente voltou Vocês, obviamente não tem Vocês moram juntos hoje? Moram juntos Não tem mais nada Não Não Mas dormimos juntos Sim, vocês dormem juntos como irmãos Ah Como amigos Como amigos Agora, ele vai fazer uma cirurgia, é isso? Ele quer Ele tem essa coisa hormonal e emocional Que os médicos avaliam Seja adequado para uma mudança de sexo São raros os casos, hein? A Fabiana, como todas as participantes do nosso programa Tem uma história de vida muito importante Muito dramática, muito triste E por isso são selecionadas Claro que depois dessa transformação Que elas passaram aqui A gente espera que ela seja mudada Mudada completamente Não só mudada de cara Mas mudada principalmente de alma E eu acho que isso está acontecendo com ela Porque ela é, hoje, uma das finalistas Fabiana, entre, por favor Quem se vê, 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 Fabiana Gente, você está pensando na merdosa? Não O que você quiser? Peixes Ah é, peixes Peixes devia estar chorando, isso sim Estou chorando E a Zé, acho que você vai vencer? Ah, não sei Mas estou confiante Está confiante? Estou confiante Ah, em termos físicos, a sua transformação foi incrível, né? Vamos mais uma vez? Olha ali, por favor Mais uma vez Veja só Como ela está e como ela era Agora, Belinda, eu vou te falar uma coisa Essa plateia você já conhece Esse júri ainda não Você tem que dar um upgrade no negócio Botar uma, né? Fazer um caramba, assim, pra eles Porque eles vão se deixar influenciar por isso, tá? Ok? Bom, daqui a pouco o júri poderá conversar com você Porque agora, olha Está demais? A rá está assim, ó Ah, eu estou impressionada Não é? Linda Totalmente diferente Outra mulher, imagina aquela Com desarraco Imagina Bom As outras Tem mais três finalistas Uma delas Uma delas será A vencedora dos pênis Pelo meu 2009 Rosa, entre, por favor Fala de perto Fala de perto agora Mari Copas Agora consente-se e olha pro espelho Tá Olha pro espelho Olha pro espelho Olha pra aquela tela Veja só Como você era antes Show Antes de chamar a rosa Eu quero saber, Edson Como é que estão as coisas por aí? Já tá no final, já Já tá no final? Só chamar Cara Para Para Correr Já tá no final Você já tá cortando Esse aqui é o retoque do... Ah, o retoque Você tá me enrolando, Edson Eu já percebi qual é a tua Você gosta de me colocar na pilha, na ansiedade Você fica me enrolando Aí eu fico assim Eu fico pensando Meu Deus, meu Deus, meu Rodrigo Ele ainda tá cortando Como é que ele vai fazer? Faltam poucos minutos pra acabar o programa E depois já tá com tudo mais ou menos, né? Montado É, preciso modelar cada dia Cada vez melhor pra ela, né? Aliás, vai ser o reveillon da vida dela, né? Você conversa com o reveillon da vida dela, né? Vai ser o reveillon da vida dela, né? Vai ser o reveillon da vida dela É verdade, Edson Isso é um presente duplo, né? Tá bom, querido Então daqui a pouco Eu quero ver como ficou a nossa convidada Que é a Maria do espelho Espelho meu express Mas agora vamos... Rosa, entre, por favor Essa chegou, hein, Rafa? Já rodou, já tudo, né? Que cidade, gente Tô muito feliz O programa transformou eu por dentro e por fora Nossa, tá tentando convencer vocês Chegou, já me deu o peixe Deu a voltinha Falou, olha, me transformou por dentro e por fora Depois eles vão fazer perguntas pra você, tá? Não tem problema Fala, Lino Que se ajude a entrada Não, entrou linda E tem que tá feliz mesmo, tá? Maravilhosa Obrigada Você, Rosal Imagina Nem fui hoje chegar até a final, né? Imagina De jeito nenhum Nem ser escolhida, gente Eu tô numa felicidade tão grande É como eu disse Eu me transformei por dentro e por fora Hoje eu sou muito mais feliz Eu consigo passear Consigo sair de casa Sabe? Antes eu ficava só dentro de casa Era muito depressiva Porque o marido só ficava Colocando eu pra baixo Me humilhando Depois eu ser mais velha Nossa, eu cheguei em casa Arrumei as malas dele Peguei, coloquei no carro Deixei na porta da mãe dele Tchau Não quero mais É isso que eu fiz, velho Agora eu quero Essas são as mulheres márcias Eu tenho uma legião de mulheres de atitude Mulheres más Eu falei Joga esse mofo Como diz a minha amiga Como é que a Como é que a Miriam fala? A Miriam fica aí Minha amiga Ela faz Encosto Ah, com certeza Olha lá Mais uma vez Quem sabe Você é a vencedora Olha pra lá E veja como você era E como vocês Tá bem mesmo Tá bem mesmo Tá, né amor? Obrigada Tá, né, Flor? Nossa, eu ganhei o presentão, né, gente? Gente, olha De Natal, de Ano Novo De tudo De tudo E já arrumou? Não, eu preciso responder meus e-mails Tem um monte chegando, gente Quantos e-mails você recebeu Desde que você pediu Um namorado no programa? A semana passada A produção passou pra mim Mais ou menos uns 1.200 Agora Agora Fica aqui Qual que é? Eu também sou candidata, tá, gente? Marsha arroba band .com.br Mas os outros se encaram Os outros E eu Eu continuo na praia, né, Lara? Nós temos mais uma Porque são quatro Até agora conhecemos duas Mais uma Ana Lúcia Ana Lúcia, entre, por favor. Parou, parou. Vamos lá, tá preparada? Espelho. Espelho meu.